Música Hoje eu vou mostrar, vou começar a aula mostrando algumas imagens de luz, de balé e de dança que a gente já fez. Tem um ator do Palácio das Artes também, depois de iluminação de show, de teatro e aí, tá vendo? Esse espetáculo aqui, gente, foi um espetáculo de formatura do Palácio das Artes, do curso de balé de 2018, se eu não me engano. Esse mapa de iluminação, quem assina o mapa é o Gabriel, que trabalha comigo, meu sócio. Aqui, ó, a gente consegue ver a luz de lateral, e aqui tem uma composição de cor, né, que é um ciano e aqui uma cor mais quente. Vou passar nas fotos pra gente poder ter uma ideia. A luz de lateral, aqui a gente percebe que tem uma luz quente, uma luz mais fria, pra poder dar contraste, composição. E aqui a gente não vê o pé da bailarina, né, que ainda não tá tão claro quanto que parece que eles estão flutuando no palco. Mas aqui tem uma foto que vai ter essa ideia. Aqui a gente tem luz de lateral e luz de frente, um pouquinho. Lateral alta, que é um outro tipo de luz que existe, que é quando fica lá em cima na vara. Ah, isso aqui é bem interessante. Essa luz aqui, vocês acham que isso seria uma luz de quê? Uma luz de frente, uma luz de contra, uma luz rebatida. Normalmente, a luz de contra, ela vem das nossas costas, né, a gente entende que o contra vai vir sempre das nossas costas. Só que sempre vai depender de onde a plateia tá, o que que é frente e o que que é contra. Mas aqui a gente tem uma luz que pode ser frente ou contra, dependendo de onde a plateia tá havendo. E aqui, ó, existe uma luz que rebate. Então, provavelmente, essa luz estava iluminando o rosto do bailarino aqui, ó. E uma luz aqui, e uma luz aqui. Ou, na mesma cena, uma outra possibilidade é, essa luz aqui, que tá batendo aqui, nele, nas costas, ela tá vazando e é essa luz do chão. Bate nas costas e esvaza pro chão, esse recorte. E essa luz que vem daqui, é a luz que tá fazendo a luz de frente, que tá dando essa sombra. Aqui a gente tem outro exemplo. No palco, quem tá no palco, tá com uma luz de contra, desenhando o contorno dos corpos, uma luz lateral vindo aqui. E esse bailarino, que tá fora do palco, ele ganha só luz de contra. E aí aparece somente a silhueta dele. Quando tem apenas luz de contra e a gente tá vendo, a gente tá na frente, a gente só vê a silhueta. Luz quente, luz fria, luz fria na frente, luz quente atrás. Ah, e tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de luz quente e luz fria. Luz quente dá a sensação de proximidade, quando a gente coloca uma lâmpada com uma flor mais quente. E quanto mais frio, dá uma sensação de distanciamento. Ah, aqui é bem interessante, ó. Aqui tem a luz apenas de lateral, mais nada. É um recorte do que eu tava falando. Pro balé, pro balé, ela é primordial, é incrível. Fica lindo. Ela dá recorte no corpo. Apenas luz de lateral. Quem tá assistindo de longe no palco, a sensação que der é que elas estão flutuando no palco. Inclusive, essa partida da bailarina é pensada pra isso. Quando ela tá em cima da ponta de pé, pra dar a sensação pra quem tá assistindo que ela está voando no palco, flutuando. Aqui, por exemplo, eu já imagino que a frente da plateia tava aqui, e aqui já é o fundo do palco. Pra quem tá vendo, que é a gente, no caso, que o fotógrafo fez, a gente vê pelo olhar do fotógrafo, isso aqui vira uma luz de contra. Mas pra quem tava assistindo no dia do espetáculo, era uma luz de frente. Azul, uma cor quente e um ciano. Hoje a gente vai falar também de cor. E aí existem cores que são as cores complementares, as monocromáticas, as análogas, as complementares divididas, triades. Essas aqui, provavelmente, eram complementares divididas. Gabriel adora trabalhar com cor complementar e cores análogas. Ele adora. Então, vocês vão perceber muita cor nos trabalhos dele. A gente tem uma luz amarela. Prestem bastante atenção na composição de cor que ele faz. Aqui, ao fundo, que é o cor, ele coloca uma cor mais fria, pra dar mais sensação de distanciamento e dar o foco pro cantor. Porque ele tem uma cor quente. Então, parece que ele tá mais próximo. Mesma coisa. Foco mais quente, uma luz mais fria atrás. Eu vou mostrar pra vocês três videozinhos. Um vai falar de composição, de temperatura, de cenário. Hoje eu quero mostrar alguns cenários pra vocês que eu fiz aqui em casa. Tudo alternativo. É, tudo alternativo. E o outro vai falar de cores. E o outro vai falar de fotografia da iluminação. Vamos começar. Ah, não. Mentira. O outro vai falar, vai dar um pequeno passadão em tudo que a gente viu. Vou começar pelo pequeno passadão da história. E aí a gente vai falar alguns termos técnicos que a gente já viu. Pra vocês poderem dar uma refrescada na cabeça. Depois vou pro cenário. E por último vou pras cores. Que é o que a gente vai falar um pouco mais. Ah, deixa eu só esclarecer uma coisa. Na aula passada, não sei se ficou claro. Sobre luminância e iluminância. Eu acho que não ficou porque eu mesmo fui confuso. A luminância, aliás, iluminância, é essa luz que chega do refletor pra mim. Resumindo, bem resumindo. E a luminância é o que a gente vê. Por quê? A gente só enxerga as coisas por meio da refração, do reflexo. Então quando você tá na frente do espelho, o que você tá vendo na sua imagem, aquilo é iluminância. A luz que vem de algum lugar, não importa onde, até você é iluminância. A luz que chega é iluminância e o que eu vejo é iluminância. Cada fonte de luz tem uma cor. E saber dominar e manipular isso é muito importante porque a cor é um dos elementos que mais vai ajudar a definir a sua fotografia. Quer um exemplo bem claro? Aqui ó. Duas fontes de luz que a gente conhece bem. Duas lâmpadas caseiras. Essa é incandescente. E essa é de LED. Uma é amarela. E a outra é branca. O termo técnico pra definir isso é temperatura de cor. E a gente mede ela através de graus Kelvin. E essa é a escala. Repara que cada pedaço da escala representa uma cor. E cada cor tem sua graduação, seu número. 2.000 é um laranja, meio vermelho, como os postes de rua ou as velas. 3.000 amarelos são nossas lâmpadas caseiras, mais comuns. 4.300 verdes, lâmpadas fluorescentes, que a gente usa na cozinha. 5.600 é o sol, ao meio dia. Vamos gravar esse número. 5.600 é importante. É a nossa base, o branco, que a gente enxerga. 6.000 é a luz do flash da câmera fotográfica. E 10.000 o azulado, como a luz da lua. A gente enxerga o branco como essa escala. Mas as câmeras digitais podem reconhecer qualquer cor como branca. Você já ouviu falar em bater branco? Então, é isso. Eu vou regular a câmera aqui agora e vocês vão perceber a diferença. Repara nesse gráfico aí na frente. A câmera agora vê o amarelo no meu rosto com o branco. E o branco? Na prateleira, como azul claro. Eu também posso ir no caminho contrário. O branco da prateleira fica mais amarelo. E o amarelo no meu rosto fica laranja. Vamos pra uma gravação do porta? Vocês vão entender melhor a utilidade dessa brincadeira. Esse é o nosso cenário de hoje. Luz principal a 3.200 graus Kelvin na direita da Tati. Luz de preenchimento e contra a 5.600 Kelvin na esquerda. E preenchimento no primeiro plano. Uma luz mais fria aqui na janela do fundo. Dicróicas pra pontuar a parede lateral. Luz fria em persiana. E esse abajur pra finalizar. Aqui eu tô usando duas temperaturas de cor. 3.200 que é amarelo. E 5.600 que é branco. A câmera tá setada pra ver igual a gente. Os 5.600 com o branco. A maioria dos meus pontos e a minha luz principal é amarela. E geralmente a gente regula o branco da câmera de acordo com a nossa luz principal. Eu vou mudar a setagem da câmera. Repare no gráfico. O amarelo fica branco. E o branco fica azul. E é exatamente o efeito que eu quero. A luz da lua entrando pelas janelas do lado direito do quadro. Preenchendo o rosto da Tati e criando essa persiana no fundo. E a luz geral mais branca, com uma pitada de amarelo. E reflete bem como seria um ambiente como esse. Simples de entender. E a interação entre eles é mais natural. Vocês vão perceber que o domínio disso tudo é essencial pra composição da sua fotografia. É isso. Até mais. Então, além do vídeo dele, ele trata de fotografia da forma com que a gente costuma lidar, que é uma câmera e uma imagem que a câmera transporta pra gente. O que não é diferente no teatro ou quando você faz uma live, óbvio que é uma fotografia, ou numa exposição ou numa apresentação que não seja um aparelho, fazendo o balanço do branco, igual ele falou. É a mesma coisa quando a gente tá num espetáculo, ou a gente tá querendo compor uma iluminação pra uma casa. Por quê? Ele falou ali no final que a gente tem que levar em consideração sempre a nossa luz principal. E normalmente vai ser a luz que vai te iluminar em maior escala, ou que vai iluminar um objeto específico que você queira dar destaque a ele. Por exemplo, se aqui nessa garagem, se a garagem da minha casa, eu colocasse uma luz vermelha no meu rosto, a minha composição atrás já seria muito diferente, porque essa luz vermelha e o meu rosto ir atrás seria a mesma coisa. Então, eu já não teria contraste. Como eu quero dar uma sensação pra vocês de que eu estou mais próximo, a luz que eu uso é um LED, que faz uma luz de par 38 mais quente, dá essa sensação de proximidade e, acima de tudo, cria contraste com a luz atrás. Repara que atrás não tem nenhum repletor que tenha a mesma luz que tem na frente. No vídeo dele, ele pensa na mesma coisa com relação à composição das cores. A maioria das cores são frias, entretanto tem uma luz quente, que chama o foco da gente. E atrás tem uma luz mais fria e luzes de recorte, pra poder fazer um cenário nas prateleiras que ele tem. Mas as cores, elas não se misturam. Elas estão difusas, mas não são a mesma cor. Ali ele fala, lógico que compor um pra uma câmera, mas é só transpor isso pra um palco ou transpor pra uma exposição, é a mesmíssima coisa. Lógico que ali ele pode colocar uma cor menos quente, uma outra mais quente, uma mais fria, e aí ele vai regular isso na câmera, porque aquilo que a gente viu ali da escala dos Kelvins, a câmera é capaz de fazer isso. Qualquer equipamento digital transforma um azul em branco, um laranja em amaré, porque ela faz esse balanço, então que é balanço de branco que chama, que os fotógrafos fazem. Mas o IRC, que é o índice de reprodução da cor, também vai mudar na câmera. Quando a gente vai fazer isso no teatro, a gente vai pensar que o nosso balanço de branco são as gelatinas, que é o que muda a cor, os filtros. Eu trouxe alguns aqui pra poder mostrar, olha só. Aqui a gente tem um âmbar. Vou colocar um âmbar na frente do meu refletor. A luz já mudou, não já? E aí a gente percebe que ali atrás que é vermelho, o âmbar vira quase um vermelho. Porque o nosso cérebro tá sempre procurando um equilíbrio nas cores. Toda vez que a gente... Por isso que existem essas coisas das cores complementares. Essa coisa das famosas cores complementares. Só que existem além delas. Ciano, magenta e amarelo ocre, amarelo par. E aí a gente tem o que chama de CMYK. Quando você junta essas cores, que é o ciano, magenta e o amarelo, fica um marrom bem escuro e chega quase ao preto. E aí essas cores são as cores que a gente consegue reproduzir todas as outras cores a partir delas. Muita gente se engana achando que as cores complementares são vermelho, verde e... e vermelho, verde e azul. Não são. Essas são as cores possíveis a partir de iluminação. E a gente chama essas cores de cores luz. Porque você não vai encontrar elas na natureza. Você encontra o ciano, magenta e amarelo ocre. Mas o vermelho, o verde, o azul e o branco não encontram na natureza. Aqui nós temos o C. O CMYK. A cor não está tão fidedigna porque está sendo reproduzido por uma câmera. Mas ali, esse aqui, não é um azul escuro como tem. É um ciano, que é o azul mais claro. Aqui está meio rosinha, mas é o magenta. E aqui é o amarelo. E do lado é o preto, que é a mistura de todas as cores. Nesse caso. E aqui é o RGBW. Mentira. Aqui é só o RGB. Vermelho, verde e azul. Que a gente tem a partir das misturas das cores CMYK. Vermelho, amarelo e azul não são cores primárias. As cores opacas são popularmente conhecidas como cores primárias. Ou seja, cores capazes de gerar outras cores. E que, porém, não podem ser geradas de nenhuma outra. Mas se elas não são as cores primárias, quais são? Quando falamos em cores, logo lembramos da professora ensinando as cores básicas com tinta guache. Na vida adulta, quem trabalha com artes ou artesanato, sabe que essas três cores formam a chamada síntese das cores opacas. E quais seriam as verdadeiras cores primárias? Depende do meio em que você trabalha. Se você trabalha com coisas físicas ou opressas, saiba que suas cores primárias formam o grupo conhecido como síntese subtrativa. Anote aí as cores que formam a síntese subtrativa. Amarelo, médio, ciano e magenta. Essas cores, quando misturadas, formam o preto, que é a ausência total das cores. Isso mesmo, o preto não é uma cor. Ele é a ausência de cores. Agora, se você trabalha com imagens digitais, com vídeos, TV, filmes, etc. As cores primárias não são o ciano, amarelo e magenta. A imagem digital é reproduzida através da luz, que forma a síntese aditiva. Se a síntese subtrativa tem como resultado preto, a síntese aditiva terá como resultado branco. Sinto decepcionar você, mas branco também não é uma cor. Branco é o resultado da soma de todas as cores existentes. A síntese aditiva é feita a partir de três cores, vermelho, azul e verde. A diferença entre essas sínteses pode ser chamada de cor luz e por pigmento. Ou seja, existem cores primárias para a luz e existem cores primárias para as tintas. Mas por que o olho não percebe diferenças gritantes entre as cores que aparecem na TV e as cores que aparecem no livro? Isso ocorre porque todas as cores são, na verdade, ondas eletromagnéticas transformadas pelo olho em informação que o nosso cérebro pode interpretar. Dentro das ondas eletromagnéticas existentes, nós conseguimos ver apenas uma pequena faixa, responsável por seis cores. Me recusa a encontrar dois tons de azul no arco-íris, gente. Por favor. Apesar de ser uma faixa pequena, podemos enxergar um mundo de cores distintas. E isso ocorre pela junção das cores, como preto e com o branco, que dão contraste, que dão profundidade, que deixam mais claras, que deixam mais escuras. Combinar cores é algo fundamental, tanto para quem trabalha com criação, quanto para quem admira criações. Porém, nem todo mundo tem facilidade em combinar cores. Para acertar nas suas criações, pense sempre no seguinte. O olho precisa de contraste. Quando não há contraste o suficiente, o olho cria. Então escolha um tom claro, um médio e um escuro, para que haja passagem de luz. A dica é escolher de três a cinco cores para fazer seus trabalhos combinarem. E caso tenha dúvida, existem alguns estudos de composição cromática que você pode seguir. Monocromática Análoga Complementar Tríade Complemento 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 São algumas composições que se harmonizam e trazem o contraste que um olho precisa. Todas essas cores, a câmera não está mostrando. Vou descer a câmera um pouquinho para vocês poderem ver. Aí vocês estão vendo a cor completa, né? Um arco-íris bonitinho. Só que o que está acontecendo no refletor é uma soma de cores. Quer ver? Olha. Ali, ó, no refletor, esse refletor aqui, ele tem um pouco de azul com um pouco de vermelho. Aquele ali é só azul, porque azul é azul, no caso aqui, para a gente. Não é uma cor primária, mas na luz é uma cor primária. Ali tem um pouco de azul com verde, que forma o ciano, que já é uma cor primária na pigmentação. Ali tem o verde, que para a gente, na luz, é uma cor primária. Para fazer o amarelo, a gente tem a mistura do vermelho com um pouco, aliás, o verde com um pouco de vermelho. Para o âmbar, lá na frente, perto do vermelho, é muito vermelho e um pouco de verde. E o vermelho é a nossa cor primária na luz. E aí, quando tudo se mistura, forma essa beleza que a gente ama ver, que se chama arco-íris. É lindo de ver. Justamente porque o nosso cérebro entende que ali as cores estão harmoniosas. Ali existe uma harmonia muito boa entre branco e preto, porque as cores são intensidades diferentes de branco e preto. ou luz e sombra, por exemplo. Vou dar mais exemplos aqui na iluminação. Eu fiz o CMYK, não fica perfeito, que é o que eu estava falando, porque o CMYK é para pigmento. E aí, eu acho que de alguma forma, quando vai para a câmera, não ficou bom. Não está perfeito, não. Olha, as cores monocromáticas. Aqui, vocês estão vendo aqui. Deixa eu ir para longe. Aqui a gente tem uma cor mais violeta. Aqui tem um rosinha. Um pouco de rosinha. Aqui tem um rosa mais intenso. Aqui é um cinza. Não tem como eu fazer cinza, porque o retorno não faz. Mas eu deixei só um branco, com um pouco de bafo. Dá essa sensação de não é branco também. E aqui a gente tem um violeta mais claro. E é a mesma coisa. Essas cores somente acontecem pela mistura delas, mas é a intensidade de luz que faz isso. Já nesse caso. Por quê? Eu não posso só misturar as cores. Eu tenho que saber a quantidade de cada cor para poder formar uma cor nova. Então, aqui no caso desse violeta, a gente tem um pouco de azul e um pouco de vermelho. Só que o nosso refletor também, a lâmpada dele, não está a 100%. Porque quanto mais luz ela produzir, mais diferente a cor fica. Então, mais brilho a gente tem. E o LED trabalha dessa forma. O LED consegue fazer essa variação de cor de acordo com a potência que a gente coloca nele. Cada lâmpada do LED, ela muda de cor de acordo com a voltagem que ela recebe. Tem uma plaquinha atrás que faz isso. Aí temos aqui as cores análogas. Deixa eu ficar na frente, porque aí a luz fica mais bonita atrás. Azul, rosa, aliás, um azul mais roxo, um rosinha, um azul. E entre eles tem um tom de lavanda. Ah, lavanda, roxo não é roxo, é lavanda. Lembra da planta. Essas são as análogas. complementares, acho que essas são as complementares, essa é complementar na iluminação. Vocês percebem que é perfeito? O olho não busca outra coisa. É como se fosse um pratinho perfeito ali, arroz, feijão, salada e um bife. Sacia os olhos. Tríade. Essa daí a gente vê demais. Mas o tempo todo, a televisão adora usar isso. Inclusive, a chamada da TV quando a TV para de funcionar é muito parecida com a tríade. Complementares, divididas. Olha que perfeição. É muito bonito. Duplo complemento. E essas são as nossas cores. Aqui, eu fiz de propósito algumas. Eu deixei alguns tons parecidos perto uns dos outros, para a gente entender que elas se mesclam. Igual no arco-íris, a gente quase não vê ali onde uma cor começa e a outra termina. Elas vão se tornando uma coisa só. Mas isso, claro, vai depender do trabalho que você quer fazer. Porque aqui, por exemplo, as análogas ali entre o azul com lavanda e esse lavanda, parece que as coisas viram meio que uma coisa só. Igual no arco-íris. Mas a gente pode muito bem fazer isso aqui. Essa galera aqui, sim? A gente já consegue ter uma composição melhor da cor, vou dar um exemplo prático agora, eu vou fazer aqui o verde, o vermelho, o verde e o azul, e o que a gente vai ter no meio é o branco, vou mandar. Agora eu vou mudar aqui no tablet. O verde, o o verde, o verde, o verde, o verde, o verde. vocês conseguiram ver ali aonde começou a formar o branco? a mistura das cores aqui ó R G P W aonde que acontece a mistura da luz na verdade, das cores da luz aí a gente consegue ter um domínio de como que a gente tá criando porque a gente domina aqui na mesa de luz no caso a intensidade da luz que eu quero a cor que eu quero tá tudo pronto aí beleza supondo agora vamos falar de espetáculo né eu tô aqui na minha garagem eu queria que a minha luz tivesse um ar mais mais condensado eu queria que a luz se destacasse mais no cenário o que que vocês acham que eu deveria usar pra poder destacar a luz e esconder imperfeições no meu cenário olha só quando eu solto fumaça o fundo né o fundo né o que eu não quero que apareça não aparece e aí a luz ganha mais destaque no caso da floresta a luz a floresta inteira vira um globo vira um refletor vazado lembra do globo que eu mandei na parede aquela luz que vaza lá da floresta floresta inteira vira um globo e eu consigo ter uma luz até mais recortada vou mostrar o recorte agora pra vocês aqui a gente não consegue ter uma luz recortada direito direto né aquele desenho perfeito porque esses refletores como eu disse o que faz o refletor não é a caixinha é a lente que tá na frente a lente deles são lentes bem pequenininhas rajadinhas parecidas com essa daqui ó é uma lente que tem uns rajadinhos assim ó umas ranhuras e aí vira uma luz difusa não é? porque a luz vai espalhar quando a luz passa porque a luz espalha eu usei de um refletor que chama moving light que é muito usado em show não é tão visto assim em teatro aí o negócio dele é acertar aqui na hora de mover quero ver aqui a gente está estourando aqui ó pronto esse refletor ele é capaz de produzir um foco mas não é por conta do refletor e sim por conta da lente todo refletor é apenas uma caixa que tem uma lâmpada dentro o que faz a diferença vai ser sempre a lente que fica na frente do refletor e também lógico a lâmpada quantos lumes essa lâmpada é capaz de produzir quantos bates quanto de energia de de luminância ela produzir esse refletor produz esse foco e aí a gente pode falar que isso é foco mesmo mas quando ele diz o foco do que a gente quer mostrar é o foco do que vai estar em destaque em evidência na cena quando você for conversar com alguém que te contratou para fazer uma luz é melhor você falar em evidência ou outra palavra do que dar um foco porque quem não entende vai querer entender que o foco é o equipamento ninguém entende que para o povo o foco é o equipamento então que existe um refletor na cabeça dos outros que chama foco aqui ó existe uma luz quanto dentro da luz eu sou um ator dando meu texto essa luz que vem de cima eu falei dela uma vez lembra aqui ela não está desenhada né olha só que loucura só que quando eu faço isso com a fumaça agora vocês estão vendo minha luz do caralho né isso começa a virar o que camada dramatúrgica obviamente aqui eu tenho uma fumaça eletrônica mas em casa quem quiser testar pode botar fogo ele no balde balde de latão e não é a lâmpada é a lente que está na frente dele que faz isso o moving light ele tem duas lentes duas lentes biconcovas e aí são duas lentes assim que faz com que o foco fique mais desenhadinho e aí eu tenho aqui a possibilidade de focar ou de focar esse refletor ai meu Deus eu posso aqui ó foco mais foco mais desenhado dá pra ver até o desenho do arco-íris aqui ó da lente aí no vídeo talvez não deixa eu ver mas não está vendo agora se eu quiser eu posso desfocar esse refletor e aí eu vou ter uma luz mais difusa com a borda menina desenhada ó viu e aí eu tô e aí eu tô Obrigado.